Cadê o sorriso maravilhoso? Como a gente tá bonita Enquanto o pessoal fala... Oi pessoal! Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo que nós estamos fazendo... Qual é o momento? Uma entrevista! Uma entrevista com a Sofia! Uma entrevista com a Sofia! Então, escreva aí e deixa o like! Não viu gente? Que belezinha! Conta pro pessoal! Conta seu nome inteiro! Eu sou sopinha maçada! Tem quantos anos? Cinco! Eu moro com o papai e com a mamãe! Eu moro com o papai e com a mamãe! Ela é muito linda! Eu moro com o papai e com a mamãe! Eu moro com o papai! Eu moro com o papai! Eu moro com o papai! E a praia é muito novo! É! Onde nós foi o papai? Eu moro com o papai! calma, respira e fala devagar porque ali da praia eu fui ontem não é praia, é represa aqui é a pre-presa e nós e papai é muito longe e até o pai ficou com muita indagação então vamos começar, gente vai começar, gente? vamos começar agora, gente agora a gente vai começar a entrevista com a Sofia então, Sofia, desde quando você gosta de gravar vídeos? é que eu nunca fiz você nunca fez? não aí você pediu pra mamãe? gravar pra mamãe gravar você? sim aí o que a mamãe falou pra você? que eu não vai gravar aí eu pedi mais uma vez aí mais uma vez aí mais uma vez aí mais uma vez então eu disse tá bom, a mamãe vai te entrevistar aí agora eu tô entrevistando ela então, gente gente gente, pra quem nós é muito nós mora aqui ó, de Brasil ela mora no Brasil é aqui no Brasil que ela mora uma cidade chamada? Itaí Itaí agora ela é Machado na escola o nome dela é Sofia Machado de Paula aí a professora chamava ela é sim a professora chamava ela de Sofia de Paula agora a professora chamava ela de Sofia Machado porque agora tá ensinando o outro sobrenome aí ela disse que agora ela não é mais de Paula agora ela é Sofia Machado o meu nome dela ficou velho o meu nome dela ficou velho o meu nome dela ficou velho então eu começo com esse com o com o escreve seu nome pro pessoal ver você sabe escrever deixa a mãe pegar sua luzinha linda lá pra você escrever pode ir escrevendo aí fica à vontade tá ó gente ó gente ela sabe escrever ó Sofia ó aí que era Sofia começa com o S com o com o começa com o esse aí começa com o aí começa com o P aí com o H aí começa com o I com o Sofia 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 gente eu tenho esse nome minha mãe que foi eu se Mariana porque falava que M de Sofia é mais bonito então mentira gente coloquei Sofia porque Sofia é o nome da minha avó eu acho mesmo o nome Sofia machado machado é Sofia machado machado o nome do meu pai sobre o nome dele meu pai e meu pai chama Thiago eu fui bailar e fico aqui em Moçá pra ter o ele vem cedo do do pra pra almoçar dizer eu vou fazer masqueníde e o papão caiu bom manda beijo pessoal fala curtir seu vídeo curtir meu vídeo e se inscreva se inscreva e inscreva no canal manda beijo fala assistam bastante assiste bastante para ver meu irmão e eu tchau gente no meu vídeo amém